Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje é mais um study vlog com rotina de estudante de direito. E o que eu tô fazendo? Arrumando o meu quarto, porque a minha mãe estava me xingando. Eu tô fazendo o que? Enquanto eu arrumo o quarto, eu tô assistindo um vídeo da Harumi, que eu gosto muito, muito do canal dela. Chama Harumi Nakanishi. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, caso você queira assistir também. Ela postou um vídeo de rotina, de meia hora. Vou arrumar enquanto eu assisto. Nossa, eu vim pulando aqui, eu... Ai, quase morri. Daqui a pouco o Thiago vai vir aqui em casa. Oi! Tô indo. Ai, vai! Me dá a bolinha. Me dá! Você não sabe brincar. Tá arrumado, gente. Olha, ficou bem arrumadinho. Passei um pano com cheirinho também. Isso aqui tá aqui porque eu levo pra faculdade, então vai pra dentro da mochila, não vai ficar aqui. O notebook a gente fecha. E... Bonitinho! Ai, eu arrumei aqui também, ó. Amei. Agora eu vou deitar um pouco enquanto o Thiago não chega. Quando ele chegar, eu vejo se ele quer aparecer no vídeo. Se ele quiser, eu mando ele vir dar oizinho. Caminha. Ai, gente, eu era muito fã de uma Santana nessa época aqui dele. Quanto tempo faz isso? Uns cinco anos. E essa almofada tá tão gostosinha. Daí ela fica aqui até hoje. E esse é o Tobias, né, filho? Oi, pessoas. Oi, seres humanos que gostam da mamãe. Dá um oi pro vídeo. Oi, gente. Tudo bom? Estamos no supermercado fazendo compas. Cidade pequena tem dessas, ó, gente. Trânsito para porque as migas tão passando. Bom, gente, hoje ainda é domingo. Na verdade, já virou pra segunda, né? É porque tá de madrugada, ó. São 1h46 da manhã. Mas, enfim, eu tô assistindo uma videoaula aqui sobre... Como fala? Elementos do negócio jurídico. Então, os três elementos. Existência, validade e eficácia. E eu fui fazendo a anotação aqui. Eu adoro esse canal, quem faz direito. E eu recomendo muito esse canal. Chamo Direito em Tela. E essa professora é muito, muito boa em civil. Eu sou completamente apaixonada. Sério. E aqui eu fiz as anotações. Eu usei essa caneta preta aqui, da Zebra. É a Z-Grip, da Lazuli Store. Eu usei a Compactor Azul 07, pra escrever as coisas de azul. Essa rosa é da Faber-Castell. Ela tem a ponta 07, também, eu acho. Aqui não fala. Só fala que ela é 0.32 médio. Será que a ponta dela é 0.32? Não. Tá muito grossa pra ser isso. E o marca-texto que eu fui fazendo aqui, os titulozinhos, é esse daqui da Stabilo. Sling Cool. Gostei bastante. Agora eu vou passar limpo. Eu vou passar limpo nesse caderno aqui, que é o caderno inteligente, que eu gosto bastante pra fazer revisão. Então eu vou passar limpo nele. E vou conferir algumas coisas aqui nesse meu caderno, que é o caderno de sala, pra ver o que eu acho de interessante pra colocar mais na parte de revisão do caderno inteligente. Então, agora eu vou fazer isso. E já que eu volto. Terminei aqui de fazer o resumo na folha do caderno inteligente. O legal desse caderno é que ele sai, então você pode tirar a folha e reposicionar onde você quiser. Por isso que eu gosto tanto desse caderno. Ele é bem legal por conta disso. Então, o título ficou lá. Eu usei a canetinha da Faber mesmo, que eu sempre uso pra fazer esses títulos. E por cima, eu usei uma que eu comprei, mas eu paguei muito caro e não valeu a pena. Que é essa daqui, ó. Da Schneider... Schneider... Não sei falar. Cadê o nome, gente? Aqui, ó. Essa marca aqui, tá vendo? Ela tem a ponta 07. É uma ponta super diferente, mas, gente, sai muita tinta. Faz uma melequinha. Tá vendo a ponta aqui do T? Ó. Acumula muita tinta. Não curti muito. Foi 20 reais a caneta. Muito cara pra essa qualidade. Não gostei muito. Mas, enfim. Ficou assim o resumo. Antes e depois. E eu fiz enquete lá no Instagram pra vocês escolherem a cor do resumo. Eu coloquei azul ou laranja e vocês escolheram azul. Então, ficou assim. O que vocês acharam? Comentem aí se vocês gostam de azul ou não. E olha onde que eu tô de novo, gente. Vocês gostaram tanto da participação da Lu. Achei ela super divertida. E eu trouxe de novo, né? Vocês pedem. A gente obedece, né? Com certeza, gente. Espero que vocês aproveitem o vídeo de hoje. Vai ficar, com certeza, muito legal. E já que eu volto aqui e mostro que a gente tá prontando. Beleza, gente. O que a gente vai fazer hoje? Explica, Lu. Uma maquiagem mais simples. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem super simples. Como, assim, uma maquiagem bem básica pra minha amiga aqui pra faculdade. Então, você não precisa carregar muito na pele. A gente não vai colocar o corretivo. Hoje a gente vai fazer diferente do que a gente fez no outro. Porque a gente colocou o corretivo embaixo e a base em cima. Hoje você vem só com uma base bem básica. Qual que é essa, Lu? Essa é da Natura Aquarela. Ela é 3 em 1 corretivo base pó. Eu acho muito interessante esse tipo de base que você ganha um tempão na correria do dia a dia. Pra quem estuda muito, vocês já sabem a rotina dessa mocinha aqui. Então, eu acho que é bem mais prático. Porque aí é só passar ela e você já tá prontinha. Mesmo passando 3 em 1, eu gosto de colocar um pouquinho de pó pra selar ainda assim. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vocês vão acompanhando. Ela é uma coisa bem básica, mas que fica super legal também. Sabe uma coisa que me incomoda muito na minha pele? Em volta do meu olho é muito vermelho. Ah, então. Pra quem tem esse probleminha do vermelho, no caso, ou mancha de espinha, alguma coisa avermelhada, é legal usar o corretivo verde. Mas isso a gente vai estar ensinando pra vocês nas próximas aulinhas que a gente vai fazer aqui. Porque querendo ou não, é uma aula, né, gente? A gente acaba aprendendo um pouquinho. Teve até um pessoal que comentou lá no outro vídeo sobre que gostaram de aprender que é... A palavra correta é esfumar, não esfumaçar. Isso daí é pra gente guardar. A mesma coisa a gente vai fazer com o corretivo. Porque o verde neutraliza tom vermelho. Então, a gente usa um pouquinho do corretivo verde e depois a gente neutraliza com o corretivo da cor da sua pele e passa a base. Aí ele tira um pouco do vermelho. É bem legal. Só aquele povo que pega batom vermelho e passa? Já vi. Funciona mesmo? Ah, funciona. Só que aí você tem que fazer uma cobertura bem legal. Eu prefiro trabalhar com os corretivos coloridos mesmo. Apesar de que você não tem uma coisa, você tem que criar. Então, o batom entra nessa hora aí. Ser criativo dá super certo. Mas aí você tem que passar em quantidade menor. Porque o batom é bem mais forte, né? Então, aí você tem que tomar cuidado. Você sai igual um palhaço. Eu já vi gente com mancha, uma mancha assim na testa de verde porque tentou colocar em cima de uma espinha e não esfumou e não colocou uma cor da pele por cima pra neutralizar. Aí eu bati o olho e falei, putz, tá muito estranho. Voltamos aqui pra contar pra vocês da sombra. Ela fez um preenchimento na minha sobrancelha pra tentar arrumar a minha cagadinha. Mas agora a gente tá focando aqui numa sombra que cor lua. A gente tá usando... Essa paletinha é super legal, da Pink Gloss. E a gente tá usando esse tom salmão bem clarinho. Nessa sombra a gente não marcou côncavo nada. A gente só tá passando ela na pálpebra móvel inteira. Ó, todinha. E vem nela toda, ó. Aí você vem esfumando, bem levezinho. Então não tem marcação nenhuma, tá vendo? Vai ficar bem natural. Aí você vai esfumando pra não ficar nada marcado. Porque quando você pega a sombra e só passa ela aqui, ela aparece de longe. Então você tem que trabalhar bem essa sombra. Mesmo que seja num tom só. Fazendo esse movimento. E mesmo que seja clarinho. Mesmo que seja clarinho. Mesmo que seja clarinho. Já pensou numa escura, então. Porque eu vejo tanto aquelas bolas, assim. Ó, o pessoal fazendo aquele negócio preto. Faz uma bola. Meu Deus, eu quero morrer. Deixando sempre um arzinho aqui, ó. Abaixo da sobrancelha aqui. Pra gente poder iluminar. Porque isso vai levantar a expressão. Fica sempre mais bonita a maquiagem. Então... Aqui sempre tons claros. Tipo, begezinho, branco. Gente, não liguei pra música, não. A vizinha aqui tá empolgada, né, Lu? A vizinha nossa tá empolgada hoje. Ela tá aqui tá. Ah, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu e a Lu, a gente mora pertinho. É tipo, 15 passos eu tô na casa dela. Sim, é verdade. Então é bem fácil a gente gravar. Se vocês tiverem ideia de algum vídeo, né, Lu? Vocês podem falar também. Isso, com certeza. Vocês podem pedir o que a gente faz aqui pra vocês. Qualquer dúvida, né? É, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários que a gente... Quer dizer, eu não vou responder nada, porque eu nem entendo. Mas a Lu, manda mensagem pra ela, ela responde vocês. Com certeza. Gente, ó, onde a gente vai iluminar. Bem esse pedacinho. Ó. Aí você vem até o final da sobrancelha. Ele não vai sair com aquele clarão, porque nós não estamos fazendo nada de Highlander aqui, não. Adoro, Lu. As comparações dela são ótimas. Porque eu já vi gente com sombra saindo aquele brancão aqui, ó. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Ajuda essa pessoa. A gente pegou e colocou um brilho na sombra, porque a gente não se aguenta, né? Não, a gente não consegue. A gente vai fazendo um negócio básico. Quando vem, a gente já tá na make festa, noite, sabadão. Mas agora é um batom. A gente vai colocar um dourado. A gente vai colocar um dourado. E a gente esfumou aqui embaixo, ó. Com uma sombrinha marrom. Uma sombra básica, marronzinha. Passamos o lápis primeiro, o lápis preto. E depois a gente veio com uma sombrinha marrom pra esfumar aqui, pra deixar o olho um pouquinho mais marcadinho. Pra dar uma profundidade. Olha que brilho bonito. Esse daqui é do Xing, baratinho, gente. Mas ele fica super legal. Tem uma boa fixação. Tem cheiro de chocolate. Tem cheiro de sorvete. Não tem? Sorvete de flocos? Sorvete de flocos. Eu acho que ele tem mais caro de sorvete de flocos. De creme, não sei, olha. E tem um motivo de você usar pincel? Tem, porque você consegue delinear melhor. A boca fica mais bonita. E também porque você não pode nunca colocar o aplicador direto nos lábios da cliente. Até porque aí eu vou usar em você. Vou usar em outras pessoas. Aí eu vou, né? Então a gente usa aqui e depois... Pergunto tanto quanto boba minha, mas tudo bem. Aí depois a gente higieniza o pincel. Mas não é muita gente que tem dúvida disso. Mas não é só isso, né? É porque você consegue fazer mais bonito. A boca fica diferente do que você passar direto nos seus lábios. Você consegue desenhar melhor. E olha que tom bonito, gente. Eu gosto dele. Ele é mate e super dura. E a gente tá com fundo musical maravilhoso. Falsete da Melody. Vocês estão conseguindo abrir? Eu acho que tá aparecendo a gravação. Não é possível. Gente, olha que delicado. Fica super bonito. Não tem muita coisa, mas já deixa você super legal. Agora a minha amiga não está muito contente ainda com essa maquiagem. Pediu... Pediu um delineador. Porque, gente, não dá, né? Olha isso. Delineado na maquiagem é tudo. Mas se você colocar já só o rímel, já fica uma maquiagem perfeita. Incrível. De repente você tá com pressa pra poder sair, ir pra faculdade, faz isso e já tá pronto. Passa o rímel. Mas a minha amiga quer o delineador. Então eu vou fazer pra ela, tá bom? Olha que coisa linda que ficou, gente. Eu amei. Ficou super basiquinho, mas ao mesmo tempo dá um ar de que você sabe fazer a maquiagem e te deixa mais bonita. Porque se a gente faz maquiagem, fica pior do que tava, né, Lu? Ah, com certeza. E agora a Lu tá organizando as coisas ali pra gente fazer um rabão de cavalo nesse cabelo aqui. Nem sei, é isso mesmo? É isso mesmo que a gente vai fazer. Um rabo de cavalo básico. E eu não sou muito de usar. Antes de fazer a cirurgia, eu não prendi o meu cabelo pra nada. E depois que eu fiz a cirurgia, eu percebi que eu não sei fazer nada no meu cabelo, porque eu nunca fiz. Então eu ficava treinando, mas nunca ficava bom. E agora a Lu vai fazer e vai me dar umas dicas. Isso, com certeza. E eu quero muito usar, porque eu sinto muita vontade de usar. E eu fico fazendo aqueles coques na sala, fica tudo desmontando, sabe? Mas hoje eu vou prender. E o rabo, vocês vão gostar. O rabo de cavalo é prático e fica super bonito também. Gente, mas eu amei essa maquiagem. Ficou muito bonito. E o brilho, você pode usar. É super legal. Eu adorei. Por isso, eu usei o brilho da Candice Berenice. Até não mostrei. Gente, ele é maravilhoso. É um brilhinho super solto, suave. Acho que dá pra vocês terem uma ideia. Ele é bem soltinho, fofinho. Fica bem leve. E aí, você pode usar em cima de qualquer sombra. Olha que lindo que ficou. Amei. Ficou muito maravilhoso. Super delicado. Pode ganhar, amiga. Vamos lá. Agora eu vou mudar de cadeira, porque eu sou chique. Ai, o salão dela é tão bonitinho, gente. Eu amo. Menina, o salão dela é uma graça, né? Belezinha. Amiga, eu amei essa maquiagem. Ficou muito bonitinha, né? Eu amei. Oi, gente. Gente, a gente pode dar uma leve desfiada aqui na frente. Por quê? Vai dar um... Jesus amado, eu nunca fiz isso. Um rabo de cavalo mais cheinho. Não vai ficar aquele rabo de cavalo murchinho demais. Mas olha que bonitinho. Ai, eu tô parecendo uma Elvis. É, olha. Ah, cara da riqueza. Aí você já pode fazer, que fica super bonito. Olha pra você ver que ele dá um voluminho. Então você pode estar fazendo isso em casa com uma tranquilidade. E dura? Dura. Porque eu vou ficar na cidade até 10,40. Dura. Com certeza. Duas e meia? Ele dura. São duas e meia. Segura aqui, ó. Esse rabinho. É que a gente pegou um elástico de dinheiro. Aí você coloca um grampo de um lado, outro do outro. Aí a gente vai fazer o rabo. Por quê? Porque senão arrebenta o cabelo e ele fixa melhor. Então a gente vem... Gente, olha que bonito que vai ficando esse rabo, ó. Mais cheio, tá vendo? Com volume em cima. Não fica aquele rabo de cavalo murchinho. Então eu acho que fica bem negativo. E o meu cabelo é bem murchinho, não? Então, ele é. Aí aqui ele vai dar um volume. Aí você faz ele na altura que você quiser. Gente, vou colocar um fixador. Puxa a tampa com a mica. Só pra tirar esse frizz. É um de fixação bem leve, tá? Não é nada forte. É bem cheiroso. Tô pegando a minha escova, ó. De penteado. E com ela eu vou alinhando esse cabelo. Então, gente, o negócio... Derrupei. Uma coisa do meu cabelo, ele marca muito fácil. Agora, pra eu tirar esse rabo, eu só o lavo. Porque ele marca. Ele é muito fininho, né? Ele é muito fininho. O elástico tá aí. A gente vai colocar um grampo em pezinho no rabo, assim, ó. Aí você vai colocar ele. Enfiar ele no rabinho de frente. Depois eu mostro a lateral. Aí ele te gira uma vez. Gira duas vezes. E vai colocar o grampo lá. Onde você colocou aquele inicial, que você fincou ele assim. Finca o segundo também. Ó, tá vendo que nojo dia do cabelo? E não cai? Não cai. Porque ele trava, sabe? Ele fica super legal. Aí agora, pra ficar bem legal, a gente pega uma fitinha de cabelo. E a gente vai enrolar pra esconder o nosso elástico. Acho que eu vou pôr meu brinco de argola. Ai, vai. Tira outras fotos pra gente poder postar lá no Insta, que é a brinqueza. Gente, eu vou deixar o Insta da Lua aqui na descrição. Vai ter várias fotinhas lá. Com certeza. Gente, como você consegue, eu faço. Parece que tem gente... Mas é o frizz. Sabe o que você tem que fazer? Comprar um fixador leve como esse, pra você fazer a limpeza. Ah lá, ó. Que eu enrolei com o cabelinho, tá vendo? Aí fica super bonito, ó. Eu adorei. Você tá sempre chique. Com esse espelho quebradíssimo. Mas já deu pra ter uma noção. Deu bem. Virou uma coisa. Você gostou? Foi legal, né? Também amei. Não esquece de deixar o like aí e dar sugestão, né, Luca? A gente traz isso. Com certeza. É, gente. Se vocês quiserem ver de diferente, maquiagem, dúvidas, é só perguntar pra gente que a gente manda pra vocês. E marca a gente no Instagram também as maquiagens que vocês gostarem. Com certeza. Que daí a gente tira print e escolhe algumas pra fazer. Ótimo. Isso mesmo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Do jeito que eu cheguei aqui em casa, o que eu vim fazer? Gravar mostrando tudo que eu recebi da Mimos. Mimos é uma loja aqui da minha cidade que me chamou pra ir lá na loja deles. Conhecerem um pouquinho de todo o trabalho. E olha aqui. Já tem até umas coisinhas aqui pra fora. Algumas coisas aqui dentro, né? Bastante coisa, na verdade. Enfim. Esse vídeo já saiu, inclusive. E eu vou deixar aqui nos cards. Não sei onde fica o card. Eu acho que é desse lado. Mas eu vou deixar aqui. Então eu já cheguei aqui em casa e já gravei. Aproveitei essa maquiagem linda que a Lu fez em mim. Sério. Ficou muito maravilhosa. Eu tô completamente apaixonada por esse rabão daqui. E bom, gente. Agora são 4h30 da tarde. Eu vou tomar um café aqui. Porque eu combinei com a minha amiga, com a Ana Clara, que vocês já conhecem. De estudar às 5h15. Tá lá na escola, mais ou menos. Pra gente estudar. E o que aconteceu? O Tobias deu uma patada na minha cabeça. E eu tive que tirar o cacho. O rabo. Tava tão lindo. Mas deu uma cagadinha. Então vai ter que ficar assim agora, solto. Mas tá bonito do mesmo jeito. E olha essa maquiagem, né, gente? Amei. Então agora eu vou comer. Eu vou comer torradinha com requeijão. Que eu amo muito. Negócio 4. Pra tirar o brilho, tipo, seta pra tudo, né? Tá. Tudo é chato. Eu não quero professor da rocha. Então, mas o meu não tá isso, não. O meu não tá isso, não. Eu tô me enxergando a sua área, tia. Achei que tava mesmo. Eu acho que ele não passou, efeito. Acho que ele não passou, não. O rato jurídico é uma de uma ação humana e que tem percussão no mundo jurídico. E o natural, elas falam de uma ação natural que tem percussão no mundo jurídico, é isso? É, daí fala que não é puramente natural. Mas eu não vou guardar. Mas eu não guardo. Mas eu não guardo. Quatro fatos jurídicos. Mas eu não guardo. Tchau, tchau. Bom, gente, agora são 11h15, eu tô em casa, tô sentada aqui na frente do computador, tá aqui, ó, bonitinho. Por quê? Porque eu tenho um trabalho pra fazer, que era pra eu ter feito no final de semana, mas eu esqueci completamente. Sim, esqueci. E agora eu tô aqui sofrendo pra fazer. E, ó, são 16 perguntas, mais uma resenha crítica que a gente tem que fazer, levando em conta alguns aspectos lá. Tem que seguir toda aquela formatação da BNT. E vão ser, vai valer 16 pontos. 10 pontos dos itens solicitados, né, que são as perguntas e, como chama? Resenha. 4 pontos da formatação, 2 pontos da nota individual da aula invertida. A aula invertida é que a gente fala e o professor escuta, tipo isso. E tem o TDE, que é o teste de desempenho escolar. Então, é. É pra entregar dia 31. Hoje é dia 27, então eu tô um pouco preocupada. Mas é assim, não sou eu que vou responder todas as perguntas. A equipe mandou as perguntas, mas eu tenho que arrumar, porque tem gente que parece que cagou a pergunta, não fez, sabe? Então, é complicado. Eu vou colocar até aqui no Gmail, Ana Clara, o trabalho dela. Tô fazendo download. Ai, adoro, ela colocou em PDF. Se você já fez esse tipo de trabalho, de faculdade, enfim, sabe que é complicado. Mas, no meu colégio, eles já obrigavam a gente a fazer esse tipo de organização dos trabalhos. Então, eu tenho uma... né?